Ah, mano, olha que o Sandro tá fazendo foto, hein, o tanto de foto que teve... Eita! Caralho! Caramba, ele tem que passar lá fora lá e ganhou uma bola. Foi de ouvida? O Thiago Heleno deu como que não tem esporte, mas deu uma bola. Eu não falei o Thiago Heleno. Falei o cara do Brancantinho, caralho. O Thiago Heleno teve futebol pra pôr, ele não fez gol de volta.